Eu vi a denúncia, eu vi a matéria da Globo ontem contra o Bolsonaro. Veja, a Globo fez uma reportagem e nessa reportagem a Globo mostra o que aconteceu. E a Globo diz que o Bolsonaro não estava em casa porque ele estava votando em Brasília. Eu queria que a Globo fosse honesta comigo como ela foi com o Bolsonaro. Eu queria, eu não sou contra que a imprensa fale mal de mim, quanto quiser, se tiver verdade. Se o Lula fez uma merda, digam, sem rodeios, mas explique o que ele fez. Agora, se ele não fez, não mintam. E a Globo faz muitos anos que mentem a meu respeito, mentem, deliberadamente. Tem uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais que está fazendo, fez a tese dela, não sei. Eu exibir uma cópia aqui, nem a conheço, preciso conhecer. Mas ela mostra que tem mais de 200 horas do Jornal Nacional contra o Lula. E nenhum minuto favorável. Isso agora, depois que eu deixei a presidência. Porque eu passei a incomodá-los mais do que quando eu era presidente. Eu não consigo entender. Qual é o ódio? Sabe qual é? A única explicação que eu tenho é a ascensão social do povo brasileiro. E a gente ter... Quando eu entrei na presidência, tinha 348 mil de comunicação que recebia dinheiro da SECOM. Nós passamos para quase 4 mil. E foi pouco, porque precisaria fazer mais. Ou seja, eu não tenho explicação. Eu gostaria que vocês, ao invés de me entrevistar, fossem entrevistar o Alicâmio. Ou entrevistar o João Roberto Marinho e perguntar... Oi, João, por que o ódio? Por que tanta mentira contra o Lula? E agora está mais grave, porque agora é a Globo, é a Bandeirante, é o SBT. Aliás, o SBT mandou agora o SBT do Bem. Eu vi ontem. Um programa para juntar voluntariado no Brasil. Para trabalhar de graça, já que não precisa mais carteira profissional, trabalho intermitente. Mas eu vi outro lançamento de uma coisa chamada SBT do Bem. Primeira vez que eu estou lendo, somos nós. Medidas provisórias do bem. Então, eu acho que é por conta da falta de emprego no Brasil, tentar fazer... Ah, já não tem trabalho mesmo, vamos todo mundo ser voluntário aí. Sabe?